Olá pessoal, Revista Horse aqui direto dos Jogos Equestres Mundiais, em Traio, Carolina do Norte, com um sol insuportável. E aqui a Sandra Schmidt, que é diretora de adestramento da CBH, e nós tivemos aí a boa participação da equipe de adestramento do Brasil. Vamos ouvir dela aqui, como é que ela avalia a participação da equipe brasileira aí no adestramento aqui nos Jogos Mundiais. Então, bom, primeiramente, obrigada a Revista Horse por dar esse apoio, por estar aqui, isso é muito importante. Os cavaleiros estão um pouquinho desapontados, eles esperavam um pouquinho mais. Eu acho também que todos eles tinham condição de fazer um pouquinho mais, de fazer uns 67%. Tá muito quente aqui, realmente, assim... Esse calor atrapalha bem, né, Sandra? Muito, e a gente tava na quarentena, mudamos no meio da noite por causa do furacão, não era seguro. Tudo isso mexe um pouquinho com tudo, com a equipe, com o emocional, mas o que eu posso dizer? Os cavalheiros estão de parabéns. Eles se comportaram super bem, uma equipe muito unida, os tratadores fantásticos. Agora a gente tem que chegar em casa e reavaliar, pegar essa experiência, toda essa bagagem que a gente trouxe, desse calor, dessa coisa toda, e ver o que a gente precisa fazer pra ajeitar, porque eles têm condição de ter percentuais mais altos pra gente conseguir da próxima vez. Mas a experiência de vir pra cá, de fazer essa prova, foi fantástica, e eles estão todos de parabéns. Se comportaram como uma equipe, foram fantásticos. Porque a gente sabe que o adestramento brasileiro, assim, não tá difícil brigar por medalha, né, mas é um pessoal muito jovem, e é um trabalho de fomento, né, Sandra? Pra novas gerações, a gente vê as outras equipes aí, não é porque é a Alemanha, a Holanda, esses países que têm mais tradição no epismo, mas os próprios cavalheiros são pessoas muito mais experientes, né? Exatamente, a gente não vem, aí é que tá, né, às vezes a gente avalia resultado pensando, né, ah, mas quem ganhou a medalha, a gente já sabia, a gente não veio pra ganhar a medalha, a gente vem pra ganhar experiência, a gente vem pra melhorar, a gente, assim, eu acho que a gente tem que pensar que tem muita gente que queria ter chegado aqui com uma equipe e não chegou. E nós conseguimos isso, né, então... Mais uma vez. Mais uma vez, né, e não foram tantas, né, Kentucky, um cavalo não passou na inspeção veterinária, então não teve equipe, na Normandia, passamos na inspeção veterinária, mas um cavalo foi eliminado na pista e aqui a gente passou na inspeção veterinária e os quatro cavalos acabaram a prova. Ainda melhoramos o desempenho, né, chegamos a 65,5, nossa meta anterior tinha sido o máximo de 63. Então, assim, melhoramos 2%. Podíamos ter ido um pouquinho melhor, podíamos, mas considerando tudo que tá acontecendo, desse calor, desse furacão, foi muito bom. E eu queria, com essa história também que você falou de incentivo, agradecer ao presidente da CBH, ele ajudou muito a equipe de adestramento, aliás, todas, ele tá sendo fantástico, ajudando todo mundo e apoiando. Eu acho que é isso que precisa mesmo. Não só focar no resultado, mas no fomento. Tá ok, muito obrigado, Sandra, e parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço a vocês pelo apoio também. Tamo junto.